A Polícia Civil de Oswaldo Cruz registrou no final da tarde desta quinta-feira um novo caso de estelionato envolvendo cartões bancários. Na verdade, nesta quinta foram dois casos registrados. Segundo a Polícia Civil, os golpistas estariam agindo na cidade e tinham como alvo os aposentados. Há possibilidade dos criminosos terem usado algum tipo de conversa para subtrair cartões bancários e senhas dos aposentados. O delegado de Polícia aqui de Oswaldo Cruz, Marcelo Marques Silva Lemes, fez o alerta para você que é aposentado. Veja. Foram registrados dois boletins de ocorrência aqui na cidade de Oswaldo Cruz, em que duas pessoas foram golpes de crimes de estelionato. O golpe consiste no fato dessas pessoas terem recebido ligações telefônicas, geralmente em telefone fixo, onde o interlocutor, a pessoa que falava com eles, pedia para que eles confirmassem compras feitas através de cartão de crédito. As vítimas então negavam que haviam feito essas compras, então os autores pediam para que elas entrassem em contato com a operadora do cartão, imediatamente. Então as vítimas achavam que desligavam aquela ligação e faziam um novo contato agora através do número da operadora do cartão. Porém os autores não haviam desligado o telefone anterior, de forma que as vítimas continuavam a falar com os autores. Então nesse momento os autores orientam as vítimas que peguem os cartões bancários e coloquem junto com a senha em envelope lacrado. Após algum tempo, passam um mototaxista na residência dessas vítimas, recolhem esse cartão. Em poder do cartão com a respectiva senha, então eles passam a efetuar transferências, pagamentos em piques, tudo quanto é o tipo de coisa que possa lesar as vítimas. As investigações já se iniciaram, estamos tentando fazer cruzamentos entre essas transferências bancárias, pagamentos, saques que houveram. Estamos tentando obter os números de telefone que foram utilizados para fazer os golpes, ou seja, todos aqueles procedimentos que acreditamos que talvez ajudem a chegar na autoria dos crimes. Já desde, a princípio já pedimos a outras vítimas que, porventura, outras vítimas que tenham caído nesse golpe, registrem o boletim de ocorrência, porque talvez a somatória de informações de todas elas facilite o nosso trabalho em identificar os autores do crime. Também orientamos que, ao receberem esse tipo de ligação, quando forem fazer contato com a sua instituição bancária, certifique-se de que realmente a ligação telefônica anterior foi desligada e também que jamais entreguem cartões bancários com as respectivas senhas, até porque esse não é um procedimento utilizado pelas instituições bancárias. Legenda Adriana Zanotto